Leonardo mandou o Superchat e falou, ó, o Legion Slim com a 3050, vale? É a melhor opção? Eu entendo essa pergunta porque essa semana ele ficou 5349 parcelado lá no Mercado Livre e também ficou 5349 lá na Kabum. Ok. 5400, numa 3050, olhando assim é um pouco caro, né? Tipo, ok, uma 3056 gigas é caro, é caro. É caro? Não, mas ele perguntou se é a melhor opção. Leonardo, se você ignorar preço, é o melhor 3050 que tem. É o melhor, não tenho nem acordo. Só que você tem que ignorar preço, porque se você olhar pro preço, pô, por 5 mil reais você encontra quem mesmo? Nitro V com uma 4050. Não, não encontro, não encontro. Assim que ele voltar em estoque. Assim que ele voltar em estoque, tem que esperar um pouco. Se voltar, se voltar. Tá, mas aí mais... Esse não é possível que não volte. Vai ter que voltar. São 3 modelos de Nitro, Nitro tem Arrodo. É. Pelo menos uma versão de Nitro 4050 volta. Talvez não volte exatamente igual. Sim. Às vezes aí ser mudo, mas ele volta. Tem que ver o preço também, né? Você tem que ver se você tem a fim de esperar também, né? É. Mas o ponto é o seguinte, o Legion Sling parece ser a melhor 3050? Sim. Só que extremamente mais cara também. Também. Você encontra 3050 de 6 gigas por 4.500 reais, 4.200 reais, tipo, mil reais a menos. Até, assim, se a gente for considerar o Loki esses dias, que é quem está abaixo do Legion ali, tá, pô, tava por 4.000, 3.800 na realidade. Tipo, preços da mil, mais de mil reais de diferença. É, então... Aí sempre vem aquela pergunta, pô, mas vale a pena pagar tanta mais assim, só por ele ser um Legion? O que que ele tem tão diferente? A gente não testou ainda. É, eu não testei, mas já vou tipo... Mano, se for igual o Legion 4050, vale a pena? Vale, mas tem que ver se você vai valorizar os pontos que ele vai te entregar, porque aí você vai ter uma construção muito melhor que todos os concorrentes com 3050. Ele vai ser mais fino que os concorrentes, mais leve, né? E vai ter uma tela Quad HD também, que pode te ajudar não a jogar, porque uma 3050 não tanca Quad HD, mas a trabalhar. Então, é... E vai ter a melhor tela, né? Uma tela 100% SGB já também. Então, assim, vale a pena ir no Legion? Vale, mas, assim, não é o melhor custo-benefício falando de performance, em jogos principalmente, né? É legal pra quem... O Legion é perfeito pra quem precisa de um notebook pra trampar e não precisa de uma placa de vista tão forte. Quer um exemplo? O bom também é que ele é o único modelo com 3050 de 6GB, é que tem tela 100% SGB. Então... Não existe nem outro. A pessoa que vai trabalhar com edição, por exemplo, precisa de uma tela boa, precisa de um notebook portátil e tal, e ela quer jogar um CS e um Valorant no final... Valorant é bem mais leve, né? Mas, tipo, um CS e um Warzone no final do dia. Pô, você não precisa de uma 4060. Às vezes uma 3050 já dá, né? E aí, pô, eu acho que o Legion se encaixa nesse tipo de uso, né? É... Porque por 5 mil reais ali, você não vai encontrar as 4050 com tela boa, né? 4050 com tela boa tem que ser ali a partir dos seus... 6 mesmo, né? 6 mil menos. Cara, ó, é o 6, que é o TUF, né? Que ele começa ali. Aí depois tem o próprio G15, né? Que é o que eu mostrei hoje, que já tem tela boa por 5800. 102. E, ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?